É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Lira e vamos jogar o Luciano do avião agora Vamos procurar esse malucão, onde está ele? Achei! E aí garoto? Preparado? Vamos lá se jogar do avião? Bora lá! Quem veio junto com você aí? CL, a FRI e o Yuri que vai na próxima E aí Yuri, vai na próxima? Isso aí garoto Vai agora, aproveita E eu sou o Tom que vai estar acompanhando aqui, te doidão aqui Vamos fazer o nosso treinamento aqui no carrinho? Bora lá, estamos no avião, bora É isso aí meus amigos, eu sou o Tom que vem aqui Bora lá então E aí você? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri